Agora, vamos embora, tá liberado o Léo Rossi, agora o nome do cavaleiro aí vem exclusiva Vamos embora, vai abrindo a porteira, lá vai o Léo Vamos embora, lá vai a máquina brasileira, o Léo Rossi, agora aqui vai pegando o tempo do meio Vamos embora, vai descendo o 34, agora no portão, vai lá, capricha o Léo Capricha o Léo, capricha o Léo, lá vem aí o segundo do Léo do Léo Rossi Vamos embora, vai caprichando, mais uma já vai chegando Vamos lá, seu polo tá sendo agora que abre a porteira, o Julio Bacarim É Julio Bacarim Vamos embora, vai capricha o Léo do Léo Eu quero ver o leiteiro chegando pra mim, vamos atacando o gurizada, vamos pedindo e saindo Apartou pra fora, botala mais uma, é bandeira, malagatea, terra do bom Jesus, manduleco, ela botala Léo, 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 Léo No patrimônio, eu vou roçar de 3 a 11 do mês de feio A ligativa é somente no asco, a ingressão chave chegando A pataca no gurizada, vai pegando por ali, agora vai botando o manduleco, ela botando o lua É sensacional Eu vou ir ali, ele tem acabamento, quer prender, amanhã tem que pegar o futeiro Depois, depois eu vou te dar a sua medalha e dou-se, eu te dou pra te levar pra cá Obrigado Eu quero ver Gustavo Velho também, Paulo Tassiano Inscrição de número 53, lá vem Rônei Ramos Eu quero ver Leonardo Ramos também, o Guilherme Prefaro, Paulo Macedo, 54, o parceiro da Campo Bom Junior É parceiro da Campo Bom É parceiro da Campo Bom que nós vamos trabalhar Mas tá bonito, mas tá gostando de trabalhar Olha a frente, olha a frente, Paulo Tassiano Manduleco, ela botou o larinho, olha a frente, Paulo Manduleco É simbora pra mim, eu quero ver, chegando, vou nem cabozinho, número 4, 53 chegando Vai trabalhar, é 53, já passou pra ali, passou dali, o que bota tudo pra fora É já mandando a mais uma, o que regurgita, é simbora que nem maca É já passou pra ali, agora mandou lá, para botar a bandeira, vai na carta boa Mais uma, não vai ficar valindo pra mim, até o número 53 chegando Tá com a traca, a nobreza, não vai vindo, não pode ir, não vai simbora, vai rodando, mais uma, vai vindo É até o número 53, que vai lá, eu quero ver, até o número 54 Olha a volta nova chegando, olha a volta nova chegando, olha a volta nova chegando É branca do seu palo, é branca do seu palo, mudemos a ordem, mas o quarteto é o mesmo, viu, comissão Já passou pra ali, o Guilherme Macedo, eu quero ver lá, vai o palo E pra cá, eu quero ver, passou pra ali, o palo de bandeira negativa, a nova e o Leonardo de bandeira boa É muito laçado pra ali, a 54 chegando, fazenda, que eu tô bom lá E vem o Dr. Pereira, o Matheus e o Felipe Eduardo, e simbora a gurizada, a terra do campaná E vem festa gaúcha no mês de março, e nós tivemos o prazer e a satisfação de estar trabalhando na primeira festa, a primeira edição do rodeio interestadual Ficalizado, tá passando na campo bom Já pegou pra ali, mandou a hora, botaram mais uma lá pra ele Aí vai o Juninho, lá vai o homem, que é buladeiro também É buladeiro também, passou Já pegou Já pegou pra mim, lá vai o Juninho Pereira Eu quero ver o Matheus, 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 isso, lá vai o Catarina É mandando mais uma, olha a expressão, é divina, que esse Aito da glitter É mandando mais uma, mas nada ao 별, quero ver chegando Aí simbora, bra 11, Matheus, eu quero ver Felipe Martinelli Também no ar do Castilho, agora prepara a volta Nova Ralph, aí já prepara pra mim Eu tô no último Ralph Eu tô no último, na última equipe É 54, lá vai a Fazenda Campo Bom, aí já passou pra mim Matheus Vandulha, agora botaram mais uma boa É uma bandeira, por isso ela vai descendo, vai pegando Pra mim, adoro meu povo da Jaquirena Adoro meu povo da Jaquirena Adoro Tiago Oliveira, a terra de muitos Capões ligado, ligado com a gente Também botou pra mim, foi laçado pra ele E o creme do lado agora, e chega no pra mim Lava e o Duda Castilho, ele lava E o Duda Castilho, ele é Duda Motorhome, é mandando Mais uma Lava e o Duda, agora vai no trabalho Pra mim, quer ver, Ralph, Ralph Ralph da 49 É Ralph da 49 É Ralph da 49 Atenção, pelotão da 55, a terra de número 60 Aí já pegou pra ele, mandou Agora botaram mais uma, lá vai o Ralph E ele tirei a volta, com o missão ligado No 220, aí já veio a volta Passou pra ele, mandou na cara, botaram Nula, ele chegando pra mim, pra mim no Carvalho, lá vai ver, pra mim Nel, Lel, 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 Lel Roce Kiraル, Lel Roce Isso, Lel, isso, Lel Vila, essa, Lel Fila, essa, Lel Vai pegar, no Pernão, eu quero me é a de número 50 chega no nove a forteira vamos lá abre a forteira para mim, bora, Grisalão, com uma traca do olho, quero ver o corpo passar agora, tudo vai, não fica, não vai, não vai, não vai, não vai e nasce e libera, Grisalão, viu? nasce e lança já ficou para mim, Felipe Melo já ficou para mim, Felipe Melo, é bandeira, baragata, lá, mas Felipe, eu quero ver o Gustavo agora, bora, 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 Gustavo é só se não tiver boi é só se não tiver boi, mando olhar, quando você é boa vamos ter mais uma passada, por ali, eu quero ver, Rogelos Rogelos, Rogelos e o convite do homem, Rogelos vamos ter que ir, tem que ir, Rogelos está batendo por ali, lá, vai Gustavo abre pra fora, mandando a mais uma hora, vem Rogelos eu quero ver, é, o manto que nos veste Rogelos, Medidete já passou para mim, eu quero ver, agora vamos embora no compasso, por ali, o Rogelos eu quero ver, Antônio Cunha, também não trabalha de número 51, Elias Silveira, Elias Júnior eu sou Cunha, Anderson Rony abre pra fora, mandando a quadril, eu quero ver batendo, no Simbora vai trabalhando para ali, o Carlinho vai pegando mais uma para ali, tem que dar, eu tenho que segurizar atrás do boi, que nem o Antônio Cunha viu, Antônio Cunha, aí Simbora dá uma bombinha, ela vai, e já trabalhou para ali, mandando olhar, agora você é boa é muito laçado para ele, também Elias Silveira chegando para mim, quero ver o Elias, agora é isso o tio Elias pediu, a porteira, a 51 que vai, é a 51 que vai abre pra fora, mandando olhar, agora você é boa, Elias Júnior, e quero ver o Elias, quero ver o Elias, para mim é sensacional e vai chorar Cavalo na espora, e já passou no meu negativo é branca bandeira, vai simbora o Cavaleiro meu som cunha, quero ver Anderson Flores, também e Gleison Chaves, é aqui o número 52 chegando para mim, agora vem que tem, vem que tem é Gleison Chaves, é dirigindo a bandeira lá, vai Gleison, agora vamos Gleison abriu pra fora, mostrando o meu negativo, é branca bandeira, vem nessa, agora vamos trabalhando por ali, Gleison, atenção no próximo penotel, atenção pra mim o próximo penotel, é mandada para mais uma, lá vai o Anderson Flores vem pra cá, agora vai descendo, Rafael vai impedindo a porteira, vai simbora lá vira isso, lá em cima o Rafael, e chega no mate até, eu quero ver o Rapa, abre a porteira pra mim, eu quero ver a bala Maragresada alô, Marquinho Rosende, alô, Denilson Chavagat, abriu pra fora botei a bandeira Maragat, é mais uma é boa anô, simbora Maragresada, alô, meus amigos o laço profissional anô, meus amigos, e o povo da fotografia aquele abraço, já passou pra mim, quer ver a bala, tá meu lindo, abona pro teu povo, aí simbora pra mim quer ver a bala, vai pegando, anô, simbora agresada, clica, clica, clica e clica a foto e pra cá, vou nem, vamos chegando, vamos lá de novo, no 53, mando olhar agora, botei a rua é uma olhada, eu quero ver agora pra lutar, se não chega no 53, vamos nessa agora, vai simbora é até o número, no 53, pedindo, boteiro eu quero ver, eu vou nem, eu quero ver Leonardo, vambora, Guilherme, Marcelo fala, o Marcelo também, vamos lá, fazendo a Campo Bowen, vai virar a volta é fazendo a Campo Bowen, vai virar a volta é fazendo a Campo Bowen, vai virar a volta vem, Grisada, vamos nessa abriu a ponteira, o Branello, Chavagate consultoria é mandada mais uma, não, pra lutar, se não sumiu, a bandeira vai desenhando, por ali eu quero ver o que que deu no Paulo é branca do Paulo, né é branca do Paulo, não, não deu negativa vai simbora, Braminha, o número 53 já, agora, vai trabalhando vai para mais rodando vai para mais rodando, Braminha, quero ver uma devida, a rua tá com ela encravada em cima, na pinta, lá vai o Cavaleiro ela vai no compasso, Braminha, eu quero ver no trabalho, isso vem que tem vem que tem, vem que tem mandou olhar, quando botou mais uma, é bandeira boa, eu tô fechando por ali, atenção uma volta nova, atenção, uma volta nova já vai virar, atenção uma volta nova já vai virar trabalhando por ali, agora vai pegando o cavalheiro eu quero ver uma depois da outra, lá vai Guilherme vamos embora pra mim, lá vai Leonardo abre pra fora, botou por ali do Leonardo eu quero ver Guilherme, agora bora Guilherme bora Guilherme, bora pra mim, quero ver Guilherme agora vamos lá, é sábado dia é sábado dia, é sábado dia já passou por ali, eu quero ver agora vai botando lá em cima, eu quero ver agora hoje, hoje, hoje é baile hoje é baile lá no presídio do Rio Grande eu quero ver o que eu tô vivendo é o meu é a loucura meu povo, lá vai Paulo Macedo já passou por ali vai Paulão, entrou dando mais uma bandeira, bora gata, bora lá, vem facina bora, 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 bora é por música que não é na rima, é por música que você dá, sábado, aí o Julião ó ali aqui é DJ temo no Somos Imagem eu tô sentindo eu, meu povo o Matheus Caneiro, né lá vai o Matheus e vamos embora Matheus, vamos olhar, fala você é boa é a boa bandeira, mais uma lá vai Matheus, você quer ver Felipe, Martinho, ele chega no mundo embora, o povo do Flash, foi uma loucura, viu o Carvalho, pai pra mim, eu quero ver agora, bora, 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 bora agora, bora, bora em Nacá, quer ver, chega no Márcio agora, passou por ali, Matheus Caneiro vem, 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 que tem em Quintê, Felipe, Martinho, ele está lá Agora vai embora por ali o cavaleiro, olha a volta nova, Ralf Telles, olha a volta nova, Ralf Telles, olha a volta nova. Alumeu o amigo Carlinhos, volte, alumeu o amigo Carlinhos, ô Juliano, o Carlinhos quer passar o cabre já. Já passou por ali, mandou na cora, botou a rua, chegando mais perto, agora vai trabalhando e a terra do bom Jesus não tem erro. Encostando mais uma, agora tem fã da uça, agora é gravar em cima da pinta, lá vai ele, amusemando isso, pediu a porteira, desceu a ladeira, voltou por ali, foi lançado. E pra cá, agora lá vai do na Castilho, agora lá vai o mundo, aí vai do na Mato Rolme, em cima da terra do Laje, trabalhando. E agora vai pegando pra mim, querendo, Ralf, 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 Ralf Telles, Ralf Telles virando a volta, e Ralf Telles virando a volta. E agora a Rafa e agora virei por ali até o número 49 Vem, 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 que tem aí Vem, que tem brisada, isso, Lassi, libera pra nós E agora vamos lá É contada, agora nós, o mano trabalha por ali Lassi, vaza, brisada, Lassi, vaza A gente já pegou É aquecido de uma louca É aquecido de uma morta Lá vai Léo, 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 Léo 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 Léo, 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 Léo Léo, 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 Léo Léo, 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 Léo Léo, 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 Léo Léo, 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 Léo Léo, 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 Léo Vê que o Bacarim salvou a nós, o Bacarim vai salvá-lo Eu falei cara, eu falei que o sol cega Pô, deixa eu dar um alô lá pro narrador O cabaneiro vai pensando em quem é pensando Abril! Abril! Ali! Bacique O cara tem que vir bem pertinho Eu fiz isso agora Vem no tiro, vem no tiro, vai atirar Não viu a minha segunda ali? Na hora que eu mandei ela aqui Não sei o que é que tem, o laço é bom, o cavalo é bom, o boi é bom, o boi pulou, não sei o que acontece Vamos pegar a piazada, vamos pegar a piazada O boi pulou, ele não botou a cabeça de nervada do Raul Vamos pegar a piazada Sente aí, Raul Ei, senhor Chaves pegando, vamos lá Saru, Cardone